Bom pessoal, no vídeo de hoje nós trazemos esse problema muito comum no iPhone Se o seu iPhone não está renunciando, nós temos aqui a solução no canal V2S Então, nós somos um canal aqui no YouTube que sempre está estudando esse tema É um tema muito recorrente aí no iPhone Então, se você tem um iPhone, já se inscreve aí no canal Ativa o sino de notificações que vai ser muito importante para que você ganhe dicas diárias e totalmente gratuitas Então, já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu comentário e deixa o seu like O vídeo vai ser dividido em dois passos O primeiro passo vai ser o seguinte Entre teoria e prática O primeiro passo é bem simples A gente vai precisar abrir o iPhone Isso é um procedimento simples que a gente pode ver aí em qualquer vídeo aí no YouTube É fácil, depende do seu modelo Do modelo do seu iPhone Você vai ser necessário apenas levantar a tela do iPhone O segundo passo é mais simples ainda Para a solução desse problema Mas você vai ser necessário você desconectar a bateria do aparelho Isso por quê? Porque desconectando a bateria do aparelho Você vai provocar uma reiniciação no sistema Nesse processo você desconecta a bateria Então, nós vamos dividir aqui o vídeo em teoria e prática Agora vamos para a prática Colocando isso em prática Primeiramente, nós temos aí o iPhone com defeito Reiniciando, como vocês podem ver aí Ele vai reiniciar novamente Certo? O iPhone está reiniciando aí de novo Apaga, acende Sempre na tela da maçã Vocês podem ver Está aí com o cabo USB conectado Certo? O procedimento vai ser necessário Apenas uma chavezinha dessa Ou qualquer objeto do tipo Aí, reiniciou novamente O que é que vai acontecer? Aparelho desmontado A gente vai fazer o procedimento Apenas um único procedimento Que é aquele que a gente vai Precisar desconectar a bateria do aparelho Certo? Vai ser preciso desconectar a bateria do aparelho Desconectando a bateria do aparelho Você vai provocar instantaneamente Esse processo de reiniciação do sistema Então, fazendo isso Certo? Nós vamos aguardar um momento E vamos ligar o iPhone novamente Seu iPhone aí você vai ligar novamente Apenas a gente desconectou a bateria E conectou de novo Certo? Isso aqui é apenas um único procedimento Tem vários procedimentos O seu caso pode ser solucionado Através desse procedimento Pode ser Nós vamos deixar o link aí na descrição do vídeo Que o seu procedimento pode ser solucionado De outras formas Como a gente deixa aí no link na descrição do vídeo Mas esse é um procedimento que você tem que fazer Antes de levar para a assistência Aí É normal Certo? O aparelho está na maçã Aguarda aí mais um momento Certo? Tem que aguardar mesmo E aí Aguarda mais um momento Ele vai para a tela Da senha E vocês vão ver Que o aparelho vai voltar a funcionar Normalmente Sem nenhum Indício daquele De ficar reiniciando Então como vocês podem ver Vai para a tela da maçã Saiu da tela da maçã Na verdade Vai para a tela aí da senha E vocês podem ver Que o aparelho está voltando A funcionar normalmente Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí